Depois de uma noite, vem sempre um novo dia. Depois de uma tristeza, a vida aguarda sempre uma alegria. E olha aí nossa gente, se levantando como o sol, cheia de esperança. Olha aí nossa cidade, sorrindo outra vez, se enchendo de confiança. Vem futuro, pode vir. Vai começar uma nova história, pode crer. Mais justa, mais bonita e o melhor, feita também por você. Tá chegando o momento da nossa alegria voltar. Demorou tanto tempo, já não dá mais para esperar. Quero ouvir esse canto por toda a cidade. Bato no peito sem medo e grito com vontade. Eu tô com o neto e você, eu tô com o neto e você. Eu tô com o neto pra defender Salvador. Eu tô com o neto e você, eu tô com o neto e você. Eu tô com o neto pra defender Salvador. Tá chegando o momento da nossa alegria voltar. Demorou tanto tempo, já não dá mais para esperar. Quero ouvir esse canto por toda a cidade. Bato no peito sem medo e grito com vontade. Eu tô com o neto e você, eu tô com o neto e você. Eu tô com o neto pra defender Salvador. Eu tô com o neto e você, eu tô com o neto pra defender Salvador. Eu tô com o neto e você, eu tô com o�. Tchau.